Não é a, não é a ceifa que mata, nem os calores do verão, é a erva unha gata, é o carro do beijama. Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira, eu hei de, eu hei de casar contigo lá nos campos, lá nos campos secos, campo, lá nos campos secos, campo, a calma ceifando o trigo. A calma, a calma ceifando o trigo, pela for, pela força do calor. Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira, ceifeira linda, ceifeira, ardecer o meu amor. Doente, doente, fui para o trabalho, quis trabalhar, quis trabalhar, mas não fude. Cantando, cantando, pedi adeus, cantando, pedi adeus, que me mandasse saúl. Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira, eu hei de, eu hei de casar contigo lá nos campos, lá nos campos secos, campo, lá nos campos secos, campo, a calma ceifando o trigo. A calma, a calma ceifando o trigo, pela for, pela força do calor. Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira, ceifeira linda, ceifeira, ardecer o meu amor.